Não venha com conversa, dizer que estou errado Falar que é minha culpa, assim é muito fácil A alma limpa e a carne cheira sangue Sou negro, pele e osso e não tenho sobrenome A boca fica aberta por opção Eu ando sempre alerta e vivo na contramão Quem sonha com riqueza não consegue dormir Tenho pouco dinheiro e não tô nem aí Eu sei que a vida é dura e é cada um por si Quem acorda bem cedo, trabalha até cair Eu amo e consola, no amor não tive sorte Quem sonha com São Paulo pode acordar no norte Pensar que a vida é fácil, não é não Pra se viver de boa tem que comer na mão De algum filho da puta, chupa, sangue miserável Que fala que é santa e se colica com o diabo Vou lhe dizer uma coisa, preste atenção Quem anda a dar esmolas não sabe a solução Minha vida é um jogo e minha sorte está por vir E agora, tem licença, eu vou beber até cair Leva a vida na rima, um pó é extraordinário O verso é meu escudo e eu não pago o pó pro otário Sei que tem muita gente vivendo por aí Com a vida confortável é fácil de sorrir Dinheiro pra quem tem mês que vem Dinheiro é que o mundo e destrói ele também Eu rasco minha cabeça, eu sou um banco e solitário A minha história eu crio, eu não me entrego É o mesmo fácil, é preconceito e fascismo por aí Jorge matando Pedro pra não ter que dividir Eu sempre andei correndo e nunca curto eu em ninguém E o verme que me explora, a joelha e pede amém Esquentou a cabeça, eu vou tomar uma cerveja Uma cerveja, uma cerveja Que a vida é um jogo e minha sorte está por vir E agora, tem licença, eu vou beber até cair Beber até cair E agora, tem licença, eu vou beber até cair E agora, tem licença, eu vou beber até cair E agora, tem licença, eu vou beber até cair E agora, tem licença, eu vou beber até cair